Música Deixa eu só pedir Dá um close aqui na câmera, aqui na mesa, por favor Olha o que o filho da puta fez Ele escondeu Bota pra cá Olha só Eu botei pra dormir Porra, ele escondeu o pedaço É pra cá Ele cobriu o morro Ele cobriu, tava assim Porra, ninguém vai reparar Porra Bota aqui, bota Agora já tá nojento É ele que tem que cumprir a missão Qual o seu problema de querer fazer eu comer as coisas? Porra, essa mal resolvida Não, porra, tu deixou o negócio no prato Meio mordido É tipo, você molhar duas vezes que o Jorge Constanza faz Porra, tu botou no prato ainda É porque eu não sou um animal que come Quando simplesmente tá com fome Não, eu como até Estar saciado e tipo, cara, tá bom Aí tu vai desperdiçar a comida Tu quer mandar pra onde? Pra África? Não sei, eu só sei que tô vendo desperdício É, vamos, vamos, vamos debater mais isso Atenta, uma mordirinha, tá ganhando? Só pra valorizar, assim, né? Barata com perfume O que que foi? Boa, Vilela Cara, isso é o seguinte Eu tenho uma certa ojeriza barata Eu também Ojeriza significa medo Não curto É quase como se fosse uma coisa universal Eu falo pra minha mulher que é nojo Mas na verdade é um pouco de medo também É Aquela coisa voando lá É uma admiração Pois é E aí Ela lá Na Tijuca Quando fica calor, querido Tava 52 graus recentemente É tenso o clima E, cara, entrou uma daquelas voadoras Dentro de casa Sarada E entrou no meu quarto Aí eu Eu vi entrando Fazendo crucifixo aqui Pois é A voadora A voadora é a evolução Eu vi entrando E vi parando no meu móvel No quarto Aí eu saí do quarto Fechei a porta Falei, o que que eu faço? Porque A janela tá aberta Ela pode sair Mas quando eu for dormir Se eu não tiver visto sair Eu vou ficar imaginando que tá ali Exato Vai me fuder Aí eu virei Peguei o cachorro Joguei dentro do quarto E fechei a porta Falei, vai garoto Vai que O cara jogou arma viva Vai que O cara usou uma arma biológica Falei, pô Vai que, né Vai que dá certo Só que o Batatinha Eles conhecem Tadinho do Batatinha Pô, o Batatinha Não vai Nossa, o guerreirinho Mas não vai Não vai Não vai pegar nenhuma barata O Batata sobreviver ao Roberto Durante alguns anos Foi pra mim insuficiente Falar assim Tá, talvez o Beto Tenha condição de ter uma filha É Foi os testes Ele conseguiu fazer um ser vivo Sobreviver do lado dele Eu tenho um vídeo O Vilela Do Batatinha Com uma formiga Indo na direção dele E ele indo pra trás Mas indo pra trás De uma formiga, velho Esse é o Batatinha Sabe qual é? E aí Não foi, né Aí eu falei Cara Abri a porta do quarto E ela tava lá Só parada 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 E ela sabe Você sabe que ela Ela guarda seu rosto Ela tava me olhando Ela tava me olhando Ela guarda Guarda Ela sabe Quem é você Ela me desafiou Exato Ela olhou pra mim Eu sei, eu vi Ela olhou e falou assim Vem Pode vir É o Bruce Lee, né Vem E eu fiquei parado Eu falei assim Cara, o que eu faço, velho Eu não sei o que eu faço Porque se você pegar Sei lá, uma almofada Qualquer coisa Ela vai voar E fudeu se ela voar Totalmente descoordenado E eu não sabia o que fazer Pega um chinelo Não, mas aí ela vai voar Você fez isso e ela voou Você estapeia ela no voo Mas se você levantar e ela voar Acabou comigo Entendeu? É problema esse É É porque o seu medo É dela tocar em você Eu não sei Aí eu falei Porra, preciso fazer alguma coisa O que você fez? Aí eu tinha um desodorante spray Falei Bom Deve Ela deve estar com axila Falei Porra Vou pegar ela agora E o Beto Ele comprava uns desodorantes maneiros Assim Gastava uns 20 conto É Falei Porra Agora vai Agora vai Coco Chanel vai me salvar Tá ligado? Porra, não A gente não comprava uns desodorantes Dois reais De um rolon A gente não pediu O Diogo adorava rolon Nunca entendi o rolon Eu adorava Era barato, caralho Eu ia na casa do Diogo Putaço, assim Depois do voo Ele fala É Diogo Me arranja um desodorante Aí ele veio com aquela porra nojenta Não, o Diogo compartilha Não, o rolon nos compartilha Não, que você começava Você já olhava E aí a bola branca Tinha um pelinho saindo Tipo assim Alô Mas sempre tinha Eu falava Caralho, quando eu passar O pelo vai vir É E é do Diogo, entendeu? É implante subacal É O rolon nos compartilha, né? Exato Mas cara, aí eu Taquei ele meio pote de desodorante E ela paradorou Foi Não aconteceu nada Ela ficou parada Agora Obrigado, Roberto Agora Agora Não aconteceu nada com a barata Mas nada Aguenta a radiação, mano É Axi Só que aí eu fui salvo Pelo interfone Que era a moça Que ia lá fazer a faxina Aí eu falei Graças ao Senhor Alguém vai me salvar Ela vai ter que enfrentar isso Aí eu falei com ela Falei, ó Resolve lá Porque eu vou dar uma saídinha Tem lá uma barata Aí eu dei a saída Fui lá no posto e tal Não fazia nada Sei lá, comprei um MM E aí voltei E falei E aí ela Voltou quando ele abriu a porta Ela tava descabelada A casa toda quebrada Não, era só assim Resolvi, Senhor Roberto Dei uma chinelada nela E joguei na privada Tá tudo resolvido Assim? Assim, velho É isso aí Eu falei, pô É porque ela era foda Era uma barata grande Pô, baratão O que que faz com a sola do chinelo depois? É, fica aquele branquinho Ah, não vi Não vi Não vi Tem coisa que eu não preciso lidar É igual a arma Você acabou de derrotar seu inimigo Você expõe o corpo do inimigo Para os outros Você tem que amedrontar os rivais Ou então faz Pendura na janela Pendura na janela Para as outras baratas verem Pega um palitinho de dente Bota ali ela travada Mas e se essa barata For o Jesus barata? Aí vai ter o chinelo Que matou Vai ser numa igreja Vai ter o chinelo Com a baratinha Eu sou o diabão das baratas E você é o anticristo das baratas Para você ter certeza Você deixa ela presa ali Se ela em três dias voltar A vida Aí tu tá ligado E ela volta Isso que é a barata volta Porra, barata Você esmaga ela E daqui a pouco ela tá andando Dá uma trevidinha Cara, é assustador Sabe o que eu acho escuro? É que a barata Ela não representa Realmente assim Uma ameaça física Nada A barata não vai comer o seu dedo Por exemplo Ela vai tirar sangue seu Mas ela é nojento Ela vai te cortar Mas por que, cara? Não faz sentido Eu entendo Eu não consigo entender Eu tenho esse negócio também Com barata E não faz sentido Ela é nojento Cara, ela parece um tanque Ela parece um armadura Mas se for assim Um camarão é nojento também E a gente come, entendeu? É verdade, camarão é delicioso Mas tu tira a merda da cabeça E manda pra dentro Porque se não tira a merda da barata E come também Mas deve ter alguém no mundo Deve ter uma cultura que come Você aprendeu que o camarão não é gostoso Em algum momento Porque quando tu é moleque Ninguém gosta de camarão Ah, que nojo Alguém comeu essa porra E falou Hum, você é delicioso E aí você foi É a teoria da lasanha Que a gente sempre fala O que é a teoria da lasanha? O prédito Parada é a seguinte Imagina que você não sente cheiro O teorema de dibraguinha da lasanha Você nunca viu aquela porra E você não sente cheiro Então você chega em um determinado lugar Tem uma tigela na mesa E uma lasanha Você nunca viu Você vai olhar pra lasanha A lasanha, ela parece que alguém vomitou em camadas Dentro de uma tigela Ela é nojenta Você vai olhar Caralho, que merda é essa? Eu nunca tinha visto por esse lado Caralho, tu vai comer lasanha Agora vai ser muito difícil Nossa E aí a pessoa bota uma camada de uma fatia de alguma parada Vomita Bota outra por cima Vomita Bota outra por cima E deixa Bota no forno Aquela merda derrete E aí tu Se você não sente o cheiro da lasanha Ela é nojenta, cara Ela não dá vontade de comer Visualmente ela não é apetitosa Não é O jogo tem total razão Cara, se você sente o cheiro Ela já muda Mas quando você corta E você bota aquela merda na boca É, aí que Nossa É delícia Um mundo de possibilidades se abre Então alguém Precisou Dar esse passo além Pra quebrar esse mundo Cara, tem um meme Fala Essa pessoa é especial Tem um meme na internet Que eu acho que acabou Você não quer dizer Por causa do Didi Que é Lasanha ou horror cósmico Já viram? Não, sério? Mas que bela Você pega só Você pega um quadro Como se fosse um zoom E aí De uma lasanha Tipo a lasanha sendo puxada Entendeu? Quando você tá puxando a lasanha Todas essas camadas Que o Diogo falou Elas se agarram Uma nas outras E criam um grande Amaranhado Insano Né? De laticínios E proteína animal E aí Se você olhar Algumas imagens De horror cósmico De filme também De tipo Aqueles backgrounds De coisas Sabes É muito parecido É, biopunk É uma lasanha E aí criaram um meme Que é lasanha Or cosmic horror Ah, aí você tem que distinguir Se isso é um horror cósmico Você só vê um pedaço Você tá vendo um pedaço Da lasanha Aí você fala Cara Acho que é horror cósmico É isso, a gente tem que Comer uma barata Pra gente perder o lance Mas é que é barata, gente É que tá, né? Você tem problema com barata? Não, não gosto Evidentemente Mas pegaria na anteninha dela Pra jogar fora? Ela viva Pegar é foda Pisar nela Descalço Matar ela com Meu pai mata Descalço Não, se eu precisar Eu macho Mas eu não vou gostar Sabe o que dá nojo? O que eu vejo Ela tem o mesmo problema que eu Se você morreu Corrupção Ah, não O cara que fica político Só que dá nojo Corrupção A barata morreu Tá morta Você vai pegar o papel higiênico Eu enrolo Eu também Umas dez vezes Pra não sentir a barata Tá ligado? O problema é sério? É Só de falar já me dá uma É mesmo? Meu pai tem uma história Com barata Parada muito louca E quem tá assistindo a gente Minha mulher joga roupa Jogando um monte de roupa Em cima da barata Joga roupa Pra ver se ela arruma É Pra ver se ela arruma Roupa Ela tem que fazer É a mesma que você jogou perfume Ela vai pra cá Só a mulher tenta civilizar a barata É Well I'm glad you did that Man I am out of here Caralho Arrumar um emprego Porra, barata Tá vendo? Se tivesse eu e a tua mulher A barata ia sair perfumada E bem arrumada Pra night Porra, ela é verdade A barata ia sair muito elegante Caraca Você falou o que? Não, meu pai passou por uma situação dessas Assim E que mostra que ele realmente É Um homem real Né? Uma parente nossa Tava passando muito mal Tava no hospital E tal Não sei o que E ele foi no hospital E cara Por alguma razão Porque o hospital era bom Ele tava assim No pé da cama Né? Do hospital Conversando com ela E tal E ela era uma mulher cardíaca E aí, brother Veio uma baratinha Não era tão grande Quanto a do Beto Mas era uma barata Uma barata cascuda Que, meu irmão Surgiu no hospital E foi subindo O pé da cama E o meu pai Puta merda, meu irmão Se a fulana Nossa parente Vira essa barata Ela vai ter um piripaque Porque ela detestava Como vocês também Ela vai Meu irmão Vai passar mal Vai ter um treco Não sei o que E a barata subindo Meu irmão E foi passando assim Na frente dele Só que virada pra ele ainda Tipo, ainda não virou Ali pro pé da cama Aí meu pai tomou A barata A barata tava só atravessando A passarela Sacou? Pra voltar pro chão E seguir E aí o meu pai Tomou uma decisão Administrativa E ele Chegou pra frente Ah, porque não sei o que E pegou a barata Caralho Que? Pegou assim Você é um herói É um herói É um herói Se sacrificando pelos outros Mas como ele pensou rápido Ele tipo assim Ele pensou assim Eu vou pegar a barata Ah, não sei o que Então beleza E vou sair do quarto Com a barata E meu irmão Jogar essa porra no chão E vou pisar Ah, não sei o que Só que cara A véia ficou falando Com o meu pai E não sei o que E ele com a barata Aqui na mão Sacou? Tipo é E ela se mexendo ali E a barata lá dentro Sabe aquela perninha Batendo ali A barata tentando Tentando sair Aí meu pai tomou Uma segunda decisão administrativa Botar na boca Esmagar Que foi Esmagar lá dentro Da mão dele Mano E ela parou de se mexer Para sempre Aí ele É, tá lá Daqui a pouquinho Eu volto aí Com a mão pra trás Aí ele Ah, tá bom Aí eu vou lá Já vou Já volto aí E tal Ele saiu Foi no banheiro Eu não conseguiria Eu não conseguiria Eu não conseguiria Depende Eu cortaria a mão Eu acho Se fosse Uma pessoa Que você preza demais Você faria Não Imagina que é tipo Um filho teu Tô na cama Parada assim A tua mulher Tem que ser um Caraca maluco Vou fazer Tu nem pensa É Foda Você vai vomitar depois Mas vai Ai Me forra Caralho Lavar a mão Um milhão de vezes É um nojento pra caralho Os péssaros Eu acho que vocês têm Um milhão de vezes Um milhão Deu Um milhão de vezes O melhor Ele Outro Ele